A Colombo tem a melhor solução para você curtir a Copa numa super tela LED ou LCD. É o consórcio Colombo. Você garante sua TV nova para assistir a todos os lances da Copa. Tudo em alta definição. São parcelas a partir de R$ 68,73. Aproveite! Uma oportunidade como essa é igual a Copa. Não acontece toda hora. Passe na Colombo e prepare-se para torcer. Consórcio Colombo. Você pode. Você merece. Você merece.